Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui no meu jardim. Nossa, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta coisa legal. A natureza realmente é incrível, né? E olha aqui o meu jardim. Tá bom, é um jardim grande, legal. Mas você pode ter um jardim, um décimo desse daqui, tem muita coisa diferente pra contar. Todo dia que eu desço aqui tem uma coisa nova, tem uma lagarta, tem um bicho, tem uma planta, tem uma folha que nasceu, tem um passarinho que fez um ninho diferente, tem uma planta que está viva, tem outra planta que está morrendo. É, sou apaixonado por isso, vocês acompanham tudo aqui no canal. Bem, hoje eu gostaria de falar desse vídeo que eu sempre faço sobre as orquídeas. Então nós estamos agora aqui em abril e nós temos essa beleza branca, temos essa beleza rosa, temos também, eu acho que essa aqui chama orquídea chocolate, olha que coisa mais linda. Tudo bem, Cristian, orquídea todo mundo conhece. É, mas essa aqui tem algumas peculiaridades que eu queria mostrar pra vocês, que eu sempre divido aqui tudo o que eu faço, todas as minhas experiências, as que dão certo e as que não dão certo. Vocês já viram aí no canal, caso você nunca viu, eu amarro as minhas orquídeas com gase, tá vendo a gase ali? Eu amarro elas com gase, porque a gase é porosa, a gase deixa a raiz respirar e ela vai apodrecendo com o tempo. E nos meus estudos, quando a gase morre, demora mais ou menos uns dois anos, a raiz já grudou completamente, como vocês podem ver aqui, a raiz da orquídea já está totalmente grudada no caule, então fica show de bola, tá? Aqui eu tenho ela plantada embaixo dessa árvore, que eu achei que era IP, mas não é. Mas a árvore até que no total não é feia não, tá vendo? É uma árvore que eu não sei qual é a árvore que é. E aqui embaixo as orquídeas se desenvolveram muito bem. Aqui já dá pra ver a gase, praticamente. Deixa eu dar um zoom aqui, tá vendo? A gase misturada com o líquen. A gase já está... Tá vendo a gase aqui? Tá quase acabando já. Olha essa aqui, essa aqui esgarçou a gase. Mas ela já está super firme. Aqui também. Olha aqui, ó. O colchão de gase, ó. Tá vendo? Então, muito bem. Aqui temos uma folha aqui já. Ah, que tá vindo... Olha essa, gente. Eu não tinha visto. Caramba! Que flor que vai nascer aqui, hein? Gostei desse formato, hein? Tô curioso. Vamos dar uma olhada, acompanhar o canal aí pra ver que flor que vai nascer dessa orquídea. E em volta da orquídea, além de ter a gase, que mantém a umidade também, tá? Ou seja, dá aquela chuvinha. A gase tá molhadinha. Tô passando a mão aqui. A gase tá molhadinha. Ou seja, mantém as raízes úmidas. O que é excelente também. Eu tenho aqui, nesse meu canteirinho aqui, embaixo dessa árvore, eu tenho a barba de velho. Pera aí, cadê? Isso. Olha só. Essa barba de velho, que é essa bromélia, tá? Isso aqui eu peguei no mato, tá, gente? Eu fui lá no mato e catei um aço pra mim. E aqui embaixo ela tá se reproduzindo super bem. Olha que coisa mais maravilhosa. Bromélia, barba de velho. Ela ajuda a manter a umidade aqui das orquídeas. Ela é super ornamental, tá? Chatinha, tá? Não pega em qualquer lugar, não. Ela gosta de sombra, meia sombra, tá? E muita água. Então, agora como choveu bastante, olha como é que ela tá verdinha. Tá super bonita, né? Eu gosto muito de fazer enfeites com a barba de velho. Então, aqui, nessa minha árvore, onde eu tenho as orquídeas, tá aí uma ideia pra você. Eu tenho que quebrar essas hastes aqui, que são a flor que já nasceu. E também aqui tem uma bromélia. Tem essa bromélia linda, espetacular, cheia de filhotinhos, já tá na hora de tirar, que eu plantei no coco de sapucaia. Olha aqui, ó. Isso aqui é um coco de sapucaia, pra quem não conhece, tá? A Cisa Guimarães falava lá da sapucaia. Tá aqui o coco de sapucaia, cheio de bromélia. Então, se você gosta de bromélia também, tá aí mais uma ideia pra você. Plantar elas em coco de sapucaia, também, um pouquinho de barba de velho. Então, tá aí. Uma ideia pra você que tem uma árvore aí na sua casa, ganhou uma orquídea de presente, orquídea tá dentro de casa, orquídea não tá se desenvolvendo, pega a orquídea, limpa as raízes, põe lá no caule, em volta, põe gase, né? Aquela gase de enfermagem mesmo, deixa lá na sua árvore, tranquilo. Depois de um ano, depois de uns três, quatro meses, já fica tudo escuro, né? Não fica aquela coisa horrorosa, parecendo que a árvore tá toda machucada, que tá colocando gase na árvore. Fica escuro, gente, tá? Fica super escuro, olha só. Você nem percebe mais. Funciona que é uma beleza. Essa bromélia aqui, gente, tava com gase. A gase já acabou. A gase nem tem mais. O líquen, olha só. Ficou líquen justamente onde tinha gase. Olha só, que bacana. E isso aqui ajudou, esse líquen que acabou, esse musgo, na verdade, é o líquen esse daqui. Esse musgo aqui acabou criando-se aonde tinha gase e fez a base de sustentação dessa bromélia que ficou chique no último. Então, tá aí mais uma ideia pra você, né? Sempre mostro a evolução dessa minha mini criação de orquídeos aqui e bromélias pra você copiar completamente aí na sua casa, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela visita. Até o próximo vídeo. Tem muita coisa pra contar aqui no Jardim. E se você gosta desse tipo de conteúdo, toda hora dá uma passadinha aqui, hein? Tem muita coisa bacana ainda. Tchau, gente.